Ahn, eu, 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 eu estou gravando Genshin Impact, ahn, sim, eu sei, Genshin Impact, mas, eu vi um canal gravando, o Dud, e eu quis gravar também, que eu jogo, e eu criei uma conta nova, e eu vou pair ela em vídeo, em vídeo, em live, e essas porra, então é isso aí, eu criei, vamos startar aqui, aí é barana essa, maluco, eu gosto do jogo, eu achei, eu achei insano, e é isso aí, velho, vai ter historinha, vai ter coisa, e eu vou até, eu vou jogar o jogo até eu conseguir o personagem, ah, cala a boca, vai, boa, eu vou escolher a Lumine, então, tanto faz, eu gosto mais da Lumine do que do outro, mano, que eu nem sei o nome, eu vou tomar o nome de, azul, eu não ligo muito pra história do Genshin, foi, mano, o pessoal, eu gosto mais do gacho, ai, meu Deus, vamos correr, abre o inventário, olha o speedrun, speedrun, siga a paimão, só bora, 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 bicho, mata esse bicho, matei, muito fácil, olha o jeito que eu vou escalar, ó, Ah, paimão, fica quieto, ei, estátua dos sete, uuuh, pra quem não sabe, estátua dos sete, velho, sete arcontes que tem no, nesse mundo de Teivate, tem arcontes dos elementos que tem no jogo, e é isso aí, estátua dos sete, velho, aí vou ter aqui a cena, que eles copiaram de Zelda, velho, falei, velho, copiaram mesmo, oh my god, só bora vazar daqui, tá ligado, meu irmão? Tá, uma carninha fresca, vou nadar então, nadando azul, ui, olha eu nadando, velho, tome, a estátua dos sete, velho, a estátua dos sete tem mais pra estátua do meu, aí eu vou conseguir o poder do vento, meu Deus, gente, eu tenho poder animo, oh, 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 tome, nossa, explodiu o bicho, velho, mantém a E pressionada, mantém a E pressionada o E pra carregar e liberar ainda mais poder, ó, então tá bom, tome, o que é pra liberar o Supremo, cadê o bicho, alô? Nossa Senhora, sou muito forte, velho, isso aqui não, inclusive deixa eu pegar isso aqui, ó, eu vou pegar as gemas, tá ligado? Eu compensa um planador vazio, velho, uuuu, saco, cadê minhas 300 gemas, meus 1 bilhão de gemas, não vou ganhar? Aí, deixa eu passar a bosta desse personagem, pronto, nível Zuuu, vamos, vamos pra muitos tardes, velho, matar esses bichos também, tome, 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 tome. Nossa, tomaram, velho, agora eu posso usar um artefato, velho, tome, matar esses bichos aqui, velho, vem, vem, vem. Tamo junto, foi bem fácil, hein, velho. Nossa, mais, mais coisinha, mais artefatos, vou botar no meu personagem e eu vou ficar todo, todo, todo bonitinho, tô mais poderoso, velho. Deixa eu pegar mais, mais fruta aqui. Agora eu vou lá pra onde a missão tá indicando, que é no... Eita, Jesus, é na floresta onde tem o dragão, o Storm Terror. Isso não é o nome dele, mas eu não sei o nome original do Storm Terror, eu esqueci. Então, vamos nessa, azuis. Oh my God. Gente, é um dragão. Hoje, tô ouvindo um helicóptero. Salve, helicóptero. O dragão ficou muito puto, velho. Acho que ele não gostou de mim, mano. Foi mal, velho. É que eu sou do mal. Pior, né, velho. Só vou passando, só vou passando. Xiii, tem um negócio. Que que é isso, velho? Eu esqueci aqui. Que que é isso? Ah, lembrei. Olha o bagulho do dragão. Ah, não, velho. A Ember. Que eu nem vou usar. Salve, Ember. Só vou passar, velho. Eu me chamo azul. Passa, 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 passa. E aí, gente, ganhei uma Ember. Nossa, eu ganhei uma espada nova, calma. Muito obrigado pela espada. Aqui tem um bagulho de TDP, velho. Cadê? Só ignorei, velho. Tô nem aí pra ela. Vou matar, vai. Ah, é verdade. Eu posso explodir, meu bicho. Né? Falei bosta. Falei bosta. Nossa. Tome. 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 Errando tudo, velho. Por que que eu não consigo coisar meu bicho, velho? Nossa, fudeu. Tu também. Oi, de beijo. Corre, velho. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Tá, bora lá. Eu vou... Deixa eu pegar isso aqui. Eu já vou equipar nela também. O artefato, porque ela não tem nenhum. Ah, o que mais que eu ia fazer? Ah, é. Eu ia pegar isso aqui, ó. Que isso aqui dá pra uma gente. Que é a geminha do jogo. Que eu uso pra gerar os bichos. E eu só posso poder orar no nível 6. Eu acho. Ou 5. Não sei. Eu vou... Vamos pra muita cidade logo. Eu não vou enrolar nisso daqui, não, velho. Não vou... Ah, vai, 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 vai. Ele vai ensinar a cozinhar. Tá, vamos fazer um espetinho. Oh, velho, começou a chover. Legal. Tá, nesse barril aqui, né? Valeu, velho. Cozinhar aqui que eu tô precisando. Tá, mas eu não quero. Eu quero cozinhar um espetinho mesmo. Eu vou cozinhar um frango, velho. Um frangão. Bora. Homem, velho. Sou muito bom nesse jogo, velho. Pronto, cozinhei. Falou. Ah, eu tenho que fazer o espeto de frango mesmo, velho. Tá bom. Pronto, fiz. Agora eu posso entregar pra ela. Valeu, velho. Sou muito bom. Eu tenho um down, velho. Eu tenho down de cozinhar. Aí, ó. Nível 4. Eu não sei se no 5 ou no 6, velho. Enfim. Bora. Biu. Musiquinha. Gostaram? Não? Tudo bem. Aí, ó. Mão de estágio pra quem... Será que ele tá com dúvida, hein? É inspirado na Alemanha. Eu acho. É o que me falaram, velho. Vai realmente parar. Alemanha? Esses países aí... Suíças? Exato. Tá, agora a gente tem que... É, a gente vai ganhar o planador. Tem um... Tem um negócio pra ativar aqui. Ativei. A gente vai lá pra catedral pra... Não, não. A gente vai pegar o planador e depois a gente vai pra catedral e lá já vai dar pra orar. E a gente vai pegar os nossos primeiros bonecos. Eu acho que... Espero que eu pegue bonecos bons, velho. Eu não quero... Eu não quero ser tudo ruim, não. Quero começar já com 5 estrelas na mão. Como quem não quer nada. Ou eu tô falando muita bosta. Muita abombra. Eu acho que eu tô indo por um caminho mais difícil, né, velho. Eu posso só simplesmente pular. Usando o plano... Oh, bicho é mutado, Mickey, velho. Sou muito boa. Falei que a gente tá usando o planador e é isso aí. Pulei. Pronto. Aí, ó, vem o bicho do demônio, velho. O Storm Terra. Se não me engano, a gente luta com ele, é algo assim. Esse dragão é mó azul, né, velho. Tá puxado pro céu, velho. Tome, 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 tome. É o Venti. Porque ele é muito o Venti, velho. O Venti é o... Arconte, a Nemo. Ele é o dono desse dragão. Esse dragão é dele. Pra que o dragão tá suído, velho. Pela ordem do abismo. Por quê? Não sei. Não lembro. Pronto. Foi, tipo, easy, velho. E aí, quem é esse cara? Bateu no palma. É o quê? Mas eu acho que é um bosta, velho. O personagem dele é um bicho. No... No jogo em si. Fantasia do personagem. Planador que eu ganhei. Ok. E agora eu vou pro quartel. Quartel general. É aqui embaixo. É aqui, né? Bora. Aí vai ter a cutscene dos bichos. Aí eu vou poder orar. E é isso aí, o vídeo, velho. Eu vou continuar se vocês curtirem essa série. Entre aspas. É uma série entre aspas. Aí, eu posso orar. Gente, eu tô com medo do que eu vou ganhar, tá? Com muito medo, velho. Agora. Eu vou girar nesse banner aqui. Que sim. Bora. Já não veio nada. Não, cara. Não. Tô muito mal. Não. Não. O que será que vai vir? Não acredito, velho. Eu não acredito. Eu tive o azar. Eu tive o azar. De pegar a Noelle. Não é possível, velho. Ai, meu Deus. Tô muito mal, velho. Eu tô muito mal. Tô muito mal, velho. Corona. Deixa eu ver. Dá pra comprar mais? Dá. Nossa, velho. Pô. Vai tomar no cu. Peguei a Noelle, velho. Isso não, isso não é legal. Isso não foi legal. Eu não posso girar aqui, né? Eu posso girar só aqui. Deixa eu ver aqui um... Não, é possível. Não é possível um negócio desse. Eu tô chorando, velho. Eu tô chorando. Nossa Senhora. Bom, foi esse o vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto